Falaram o ritmo de país, jogo de bar E melhor um tapa na cara do que uma frase maldita Você de novo com suas palavras abriu minha ferida Palavra forte machucou meu coração Agora não adianta encorar o seu perdão E no primeiro dia de me pagar Vou mandar no segundo dia preparar Uma cova funda, uma madeira por caixão Pra no terceiro dia prender nesse salcão No quarto dia, uma macumba eu vou lançar Uma demanda pra poder te derrubar No quinto dia, uma noite do ar Eu vou pedir licença, o povo eu te enterrar No sexto dia, marafava na capunga Quando olhei pro lado, eu avistei a sua tumba E no sétimo dia, em joelho a gargalhar E eu avisei, moço, que você ia me pagar E calunga E calunga, e calunga Calunga é terra de fazer macumbum E calunga E calunga Calunga é terra fazer macumbum Calunga Ei, cabumá, cabumé, tô fazendo macumbeu, cabumá